Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me deixa aí nos comentários como que você tá. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha usando dois ingredientes. Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago esse tipo de vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos usar essa pomada, gente, essa pomadinha aqui que a gente usa para assadura de bebê. Vocês sabiam que ela contém muitos benefícios para a nossa pele? Ela ajuda a nossa pele a ficar mais hidratada, contra manchas e também se você tem marcas de expressão, essa pomada ela vai te ajudar também. Essa receitinha nós vamos usar também o azeite de oliva. O azeite de oliva é outro ingrediente que nós vamos utilizar nessa receitinha. Você pode preparar na própria mão ou você pode usar um recipiente, tipo uma colherzinha, enfim. Algo que você sentir mais a vontade pra fazer. O azeite de oliva também é altamente hidratante, ele ajuda contra manchas e ainda vai ajudar a deixar a tua pele mais jovem. Se vocês querem um pouco mais aí detalhada na descrição do vídeo sobre os benefícios, é só vocês me pedirem que eu deixo pra vocês, tá bom? Pode comentar aí embaixo. Você vai usar aproximadamente aí, olha o tantinho, ó, meia colherzinha dessa aqui, aquela pequenininha, gente, de sobremesa, junto com um pouquinho aí de pomada. Aí você vai mexer muito bem. Não precisa fazer muito, até porque depois, quando sobrar, você não vai guardar esse aqui, entendeu? Então faça só aquela quantidade suficiente que dê pra aplicar, isso que rende. Você não precisa deixar a tua pele totalmente branca, não. Você vai passar e dormir e vai retirar no outro dia. Então não precisa ficar com o rosto branco, não, pegajoso, não. Passa pouquinho que vai funcionar. Lembrando que antes de aplicar é necessário que você faça um teste alérgico. Fez um teste alérgico, não teve alergia, aí sim você pode aplicar isso aqui na sua pele sem problema nenhum. Essa receitinha, ela é super simples, você deve aplicar com a pele limpa e seca. Antes de aplicar, já vai deixando o joinha nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui embaixo no nosso canal, aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias. E a gente prepara sempre com muito carinho pra vocês. Então já deixa o joinha, compartilha e se inscreva no nosso canal. A aplicação é super simples, pele limpa e seca antes de dormir. Você vai aplicar fazendo movimentos assim pra cima, vai aplicar no pescoço, aplica. Vai aplicar na pele do rosto, aplica na pele do rosto, não tem problema. E vai dormir, não precisa retirar, tá bom? Receitinha, passa e dorme. Passe a noite e acorde com a pele maravilhosa. E é isso aí, mais uma vez o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.